Dentro do meu carro De escutar o som que vem do mar E como ele me deixa levar Me levar por caminhos que jamais passarei Pensar que um dia não mais voltarei Mas para sempre irá ficar O som do meu eterno mar Meu mar azul Irei por onde tu andares Nesse mar azul Meu mar azul Escutando o som posso navegar Desse mar azul Dentro do meu carro Na pera mar Desligo o meu rádio Para escutar Escutar o som que vem do mar E como ele me deixa levar Levar por caminhos que jamais passarei Pensar que um dia não mais voltarei Mas para sempre irá ficar Meu mar azul Escutando o som que vem do mar Escutando o som posso navegar Desse mar azul Escutando o som posso navegar E aí